Notícias da Assembleia Além de escolher candidatos a prefeito e vereador, os eleitores de Belo Horizonte também decidem se mantém ou trocam a atual bandeira da capital. A ideia de substituir o símbolo oficial de BH surgiu quando um designer gráfico da cidade criou, por conta própria, uma nova identidade visual e compartilhou nas redes sociais. A publicação repercutiu e virou o conteúdo de um projeto de lei que tramitou e foi aprovado pela Câmara Municipal. O texto transforma a nova imagem no símbolo oficial de Belo Horizonte. A proposição foi sancionada pelo prefeito Fuad Nomando, PSD, que concorre à reeleição. E para entrar em vigor é necessária a aprovação da população por meio de referendo. A Justiça Eleitoral aprovou a consulta popular sobre a proposta e neste domingo os eleitores estão decidindo se ela será ou não a nova bandeira da cidade. A atual bandeira de Belo Horizonte foi instituída por lei em 1995 e traz o brasão oficial da cidade em um fundo branco que contém o triângulo, símbolo de Minas, o céu, o sol e a Serra do Curral. Na nova arte ficaram apenas as imagens do céu, do sol e da Serra, mas de forma gráfica, mais próxima da geométrica. Os eleitores de Belo Horizonte escolhem se querem ou não trocar a bandeira da cidade apertando um ou dois na urna. Um para quem quiser a mudança e dois para quem quiser manter o símbolo atual. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.